Oi, 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 gente! E aí, galera, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu trouxe aqui esses lápis magníficos, que são os lápis da Colore. Comprei essa caixa aqui de 50 cores na Shopee, tem a caixa em lata também, mas essa caixa aqui, ela estava em promoção, paguei R$ 53,00 com frete grátis. E vamos lá. Os lápis são cor em madeira, aí aqui tem o... Dizendo que é de qualidade, a numeração, porque é muito importante, a gente gosta bastante. E aqui em cima tem a cor da mina, escrito Colore, e tem a proteçãozinha da mina também. A madeira parece ser uma... Não parece ser uma madeira, assim, de excelente qualidade. A mina parece ser de boa qualidade, não é uma mina tão grossa, né? Como vocês podem ver, não é uma mina tão grossa. E vamos ao que interessa, né? Vou montar aqui a minha tabelinha. Eu tenho aqui, ó, esse caderno de tabelas, onde eu sempre monto aqui as minhas tabelinhas, como vocês já conhecem. Vou começar aqui escrevendo. Material, lápis de cor. Marca, Coloe. 50 cores. Aí, aqui, eu vou colocando a numeração da cor. E vou colocando... Colocando pigmento. Vou começar daqui pra cá. Vou começar aqui, que se rosinha. Foi tudo rosinha. Deixa eu arrumar aqui, na câmera, dar um zoom. Vou alinhar aqui pra vocês, pra vocês conseguirem acompanhar com a mão, bem bonitinha. E aí, ficou bom agora, né? É um lápis seco. Não é tão macio, como diz na caixinha dele que tá escrito. Mas o pigmento, ele sai com facilidade. Pensei que isso daqui fosse um rosinha, mas é um salmão. Olha aí, ó. Pegar uma pincelzinha aqui, né? Vai ficar sopa. O branquinho, eu acho que nem vai sair. 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 Eita, escrevi errado. Eita, escrevi errado. Eita, escrevi errado. Deixa eu tirar aqui o carregador, senão vai ficar balançando. Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?